Ok, piloto. Vamos por a mão na massa. Não dá pra ficar aqui! Corram, corram! Filho de rosto, tá aqui! Encontrei ele mesmo! Se você quiser, alguém não dá pra ficar aqui! A gente não tá em vantagem nenhuma, mini direito! Não pode cair! É forte, suspeito, por trás! É forte, é forte! Vamos! Detectado! Vi que seja virado! O que é isso? 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 O que é isso?